O que é isso? Eu sou o Justin Bilber Fiquei sabendo que tem um Will Smith de Brasil Querendo pegar meu lugar em Brasil Guy, não Listen, não Thank you Vem na mão, bro Vem na mão, yeah Vem na mão, yeah Não, Justin Falar isso Falar isso, Will Baiano, Will Baiano Carnaval, Salvador Pipoca, Camaleão Como falar que vai bater no Will Capoeira Capoeira Will Capoeira Will, Chicrete, Popó Popó, Bahia Cuidado, cuidado, Justin Will Camaleão